Olá pessoal, meu nome é Kelvin e eu estou aqui hoje junto do Guilherme, do Iago, da Elisabelle, do André, da Tarliane, da Daniela e da Vitória. E nós somos os componentes do Grupo 2, o grupo que ficou responsável pelo problema dos 21 vasos, uma história que será contada de uma forma diferente agora. Numa tarde de sol, assim, vemos uma família reunida e passando um tempo junto. A vovó na cozinha, fazendo doces e suco, o papai assistindo a TV e os irmãos João e Ana brincando como sempre fazem, até que... Gente, vem lanchar, está na mesa. No canto da casa, eles escutam a vovó gritando e logo eles vão ao seu encontro. Junto de seu pai, ao chegar lá, eles encontram biscoitos e suco, sendo biscoitos divididos em sete de chocolate, sete de chocolate com nozes e sete integrais. Logo, se sentam à mesa para comer, mas se deparam com um problema. Como iriam dividir os biscoitos por iguais em sabores? E agora, o que vamos fazer? Hum, não consigo pensar em nada. Algum problema, meus queridos? Sim, não conseguimos pensar em como dividir os biscoitos de forma que ninguém deixe de comer nenhum sabor. Isso me lembra uma história sobre o problema dos 21 vasos. Então, a vovó começa a falar sobre essa história, onde conta que Beremix, um calculista, ia caminhando e fazendo suas observações sobre o número sete, que para ele era um número sagrado, pois era a soma do número três, que é divino, com o número quatro, que simboliza um número material. E dessa relação, resultam muitas coleções notáveis, que totalizam sete, como as sete maravilhas do mundo, os sete céus que cobrem o mundo, os sete sábios da Grécia, os sete dias da semana, os sete planetas e as sete portas do inferno. Enquanto Beremix estava nas suas observações, encontrou um sheik, que logo que o avistou disse... Beremix, calculista! Temos um problema que só você pode nos ajudar. Me siga até Damasco! Chegando a Damasco, o sheik lhes apresentou os três muçulmanos e lhe contou o seguinte problema. Esses três amigos receberam como pagamento 21 vasos iguais de vinho sendo, sete cheios, sete meios cheios e sete vazios. Somos sócios e recebemos nosso pagamento. Agora, gostaríamos de dividir os 21 vasos, de modo que cada um de nós receba o mesmo número de vasos e a mesma porção de vinho. E é por isso que cada um de nós precisa ficar com sete vasos e o vinho deve ser repartido sem abrir os vasos conservando como estão. Mas como podemos fazer a divisão, Beremix? Sabemos que és o calculista mais inteligente da região. Depois de pensar por três minutos, Beremix propõe uma solução. Ele dividiu da seguinte maneira. Para o primeiro, três vasos cheios, um meio cheio e três vazios. Para o segundo, dois cheios, três meios cheios e dois vazios. Para o terceiro, assim como o segundo, dois cheios, três meios cheios e dois vazios. Assim, todos eles ficaram com sete vasos e a mesma quantidade de vinho em cada. E foi assim que Beremix deixou todos admirados pela sua capacidade calculista, pois todos acreditavam que esse problema seria muito complexo para resolver. Agora vocês entenderam de uma forma de resolver esse problema? Agora podemos fazer parecido com os biscoitos. Isso mesmo, meu pequeno. E assim, chegamos ao fim de uma história, mostrando que a matemática pode ajudar nos problemas mais sutis do dia a dia. Como ouvimos na história anteriormente, o enunciado do problema seria como pagamento de pequeno lote de carneiros, três criadores receberam uma partida de vinho muito fino, composta por 21 vasos iguais, sendo sete cheios, sete meios cheios e sete vazios. Querem agora dividir os vasos de modo que cada um deles receba o mesmo número de vasos e a mesma porção de vinho sem abrir os vasos, isto é, conservando-os exatamente como estão. Temos a proposta que Beremite... Para a resolução desse problema, temos a proposta que Beremite deu, que foi resolver que o primeiro receber o segundo e o terceiro também. E, resolvendo basicamente, Beremite chamou duas porções de vinho desse vaso. Seguindo de modo, o primeiro, o segundo e o terceiro, como vocês verem ao lado. Essas colunas que estão em preto representam os vasos cheios, as que estão em azul, os vasos em meio, e as que estão em branco, os vasos vazios. A divisão ficou seguindo de modo. Ao primeiro, caberão três vasos cheios, um meio cheio e três vazios. Já o segundo, são dois vasos cheios, três meios cheios e dois vazios. Já o terceiro, assim como o segundo, receberá dois vasos cheios, três meios cheios e dois vazios. Resolvido numericamente, Beremite chamou duas a porção de vinho de um vaso cheio e um, a porção de vinho de um vaso meio cheio. O sócio receberá dois mais dois mais dois mais um, que é igual a sete unidades de vinho. E cada um dos outros dois sócios receberá dois mais dois mais um, um mais um e outro um, que será igual a sete unidades de vinho. Outra forma de resolução de problema seria o primeiro receberia três vasos cheios, um meio cheio e três vazios. O segundo, um vaso cheio, cinco meios cheios e um vazio. E o terceiro, três vasos cheios, um meio cheio e três vazios. Bom, nós podemos supor que nos vasos cheios tenha um litro de vinho, nos vasos meio cheios tenha 500 ml, e nos vasos vazios não contém nada. Então, nós podemos acompanhar aqui na ilustração. Os sete vasos cheios corresponderão a sete litros. Já os sete vasos meio cheios correspondem a 3,5 litros. A partir daí, podemos ir para o raciocínio utilizado para essa resolução. Nós sabemos que cada um deles deverá ficar com sete vasos, pois temos 21 vasos divididos para três sócios. Então, sete vasos para cada. Se nós somarmos a quantidade de vinho, temos, como na ilustração anterior, como mostra o slide, temos sete litros mais 3,3 litros e meio, no caso, que dá 10 litros e meio de vinho. Se nós pegarmos essa quantidade de vinho e dividirmos para os três sócios, 10 litros e meio dividido para três é igual a 3 litros e meio. Então, nós sabemos que cada um deles deverá ficar com sete vasos e três litros e meio de vinho. Então, nós podemos fazer da seguinte forma, como foi dita no slide anterior, a divisão, que seria para o primeiro sócio, ele poderá receber três vasos cheios, que corresponde a três litros, mais meio vaso, mais o vaso meio cheio, que responde a 500 ml. Logo, ele terá três litros e meio e três vasos vazios. Assim, ele ficará com sete vasos e três litros e meio. Para o segundo, ele receberá um vaso cheio, que corresponde a um litro, e cinco vasos meio cheios, que corresponde a dois litros e meio, e um vaso vazio. Assim, ele terá também sete vasos e três litros e meio. Para o terceiro sócio, assim como o segundo, ele poderá receber três vasos cheios, correspondendo a três litros, e um vaso meio cheio, correspondendo a 500 ml, e três vasos vazios. Totalizando, assim, também sete vasos e três litros e meio para ele. Dessa forma, nós também conseguimos resolver a questão utilizando apenas a divisão e a soma para podermos fazer, né, essa outra forma de resolução. E esse problema seria aplicado a partir do sétimo ano do ensino fundamental. E assim encerramos o trabalho. E aí Obrigado.